O Poeta do Morro Partiu A saudade que ficou em seu lugar É tema de pagode nas esquinas O povo ainda canta Toda a filosofia que ele trampou neste chão Depois de nivelar a vida em alta estral Foi para o universo sideral Mas depois, depois de nivelar A vida em alta estral Foi para o universo sideral Deixa comigo É pior agora A cuica chora Tem o seu cantor O pandeiro exolúcio E o violão de bruxo Da saudade que ficou No agora sim Deixa o sol guarar Nos trazer de volta o seu cantar No agora sim Deixa o sol guarar Nos trazer de volta o seu cantar É o Poeta do Morro Partiu É o Poeta do Morro Partiu Uma grande tristeza foi o que se viu As lágrimas rolando sem parar Para, 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 para Nos anos de quilombos e colinas A saudade que ficou em seu lugar É tema de pagode nas esquinas O povo ainda canta Toda a filosofia que ele plantou neste chão Depois de nivelar a vida em alta estral Foi para o universo sideral Depois de nivelar a vida em alta estral Foi para o universo sideral É pior agora A cuica chora Tem o seu cantor O pandeiro exolúcio E o violão de bruxo Da saudade que ficou No agora sim Deixa o sol guarar Nos trazer de volta o seu cantar No agora sim Deixa o sol guarar Nos trazer de volta o seu cantar Lá 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 Legenda Adriana Zanotto